Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o fundador do radiestesia.net, o maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Nesse vídeo, nós responderemos uma questão que é muito recorrente. Muita gente envia e-mail, nos pergunta em palestras e tudo mais. Afinal de contas, radiestesia é magia? Vamos lá. Bom, respondendo de uma forma bem simples e direta, radiestesia não é magia. Por magia, no caso, nós estamos nos referindo àquela interpretação normal que existe do termo. Ou seja, processos ritualísticos que são utilizados normalmente para que a pessoa consiga alguma coisa. Normalmente, na maioria das vezes, com a ajuda de seres externos, como anjos, elementais ou outros seres. Então, dentro desse contexto, a radiestesia não tem qualquer relação com processos mágicos. É claro, hoje em dia a magia é utilizada de muita forma diferente. Então, muita gente fala, por exemplo, a magia do amor. A magia do amor está no ar. Se referindo àqueles processos, aquelas mudanças, aquele estado que a pessoa apaixonada se encontra. Mas aqui nós estamos realmente nos referindo ao processo clássico mesmo da magia. E radiestesia não é magia justamente porque, para ser um radiestesista, para se desenvolver em radiestesia, você não precisa utilizar nenhum tipo de ritual, de oração, de evocação e de nada que caracterize a magia. Então, a radiestesia é realmente uma questão de treinamento e desenvolvimento pessoal. É sim a utilização de uma faculdade interna que nós temos. Em que sentido? Antônio Luzi foi o primeiro a destrinchar esse ponto. E ele chegou à seguinte conclusão. Que a radiestesia é parte do nosso instinto primitivo. O ser humano já nasceu com o instinto. E a radiestesia é parte desse instinto primitivo. Que busca soluções, busca respostas. E os instrumentos da radiestesia, como o pêndulo, por exemplo, é justamente aquilo que nos ajuda a externar, a fortificar este instinto que nós já temos dentro de nós. Todas as pessoas têm. Ao contrário dos processos mágicos, em que o chamado poder mágico, por assim dizer, ele é obtido em função de uma série de ritualísticas e de uma vivência, da adoção de determinadas ideias. A radiestesia não. Nós desenvolvemos através de um treinamento que não envolve, em momento algum, seres de outro mundo, anjos, devas, elementais, nada disso. E o que eu estou fazendo aqui não é nenhuma crítica exatamente à magia. É simplesmente para mostrar que realmente existe diferença. Quando o radiestesista, ele impunha seu pêndulo e faz uma questão, ok? Os nossos biosensores, nós estamos captando a informação. O instrumento, ele é utilizado como se fosse a agulha de um instrumento. É ele que vai externar essa resposta, ok? Então, é isso pessoal. Se você gostou desse vídeo, por favor, nos ajude compartilhando, dando um joinha, mostrando para os seus amigos. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveite, se inscreva, ative o sininho para receber as próximas notificações. Então é isso. Até mais.